E aí galera, beleza? Estamos aqui para fazer o review do Galaxy S10 Plus, vamos lá! O Galaxy S10 Plus tem uma tela de 6,4 polegadas, 1440 x 3040 pixels, com uma densidade de 526 ppys. E o que é esse ppi? Ppi é a quantidade de pixels que ela tem por polegada, então quanto maior esse número, melhor. Ele tem um Dynamic AMOLED, 16 milhões de cores e uma Gorilla Glass 6. Sobre as câmeras traseiras dele, ele tem três câmeras traseiras, uma de 12, outra de 16, outra de 12, de uma resolução de 4000 x 3000. A câmera principal tem uma estabilização óptica e um zoom óptico de 2x. Ele grava vídeos em 4K, quanto a câmera da frente, quanto a de trás a 60 fps e tem um slow motion de 960 fps. Ele tem o Bluetooth 5.0, o USB tipo C 3.1, inclusive impressão digital na tela. Fica bem aqui. E tem uma bateria de 4.100 mAh. Em questão de processamento, ele tem um chipset Exynos 9820 e uma GPU Mali G76 de MP12, com 8 GB de RAM e 128 GB de memória interna nessa unidade. Porque tem outras unidades que podem chegar a 12 GB de RAM e a 1 TB de memória interna. As câmeras do S10 Plus, elas são muito boas. Vamos fazer um teste na prática agora. Ó, ligar o celular. Botar na câmera. Ó, vou tirar uma foto macro do fusquinha vermelho. Uma foto normal, com a câmera normal. E a inteligência artificial, não sei se vocês conseguem ver, tá aqui em cima. Ela já reconheceu que era um carro. Ali. Já recomendou que a foto melhor é ali. E vou tirar uma na ultra grande angular. Que ela pega tudo. Pronto. Agora, vamos ver as fotos. Essa foto aqui é da ultra grande angular. Vocês estão conseguindo ver. Ó. Ótima. Muito boa. Ela não é uma câmera zoom, então você não vai esperar a qualidade de uma câmera zoom. Ela é uma câmera que vai pegar tudo. Pra você tirar foto de uma paisagem, de uma... Qualquer coisa que você queira, né? Essa aqui é a câmera normal. Excelente qualidade. E aqui, a câmera zoom. Aí. Muito boa. Excelente qualidade. E como o S10 Plus ficou famoso, ele tem aquele recorte na câmera. Com duas câmeras frontais. Uma de 12 megapixels para fotos normais. E outra para desfocar o fundo. E o S10 Plus, quanto o S10, quanto o S10Z, que é da linha da S10. Ele foram o último top de linha até essa entrada para a fone da Samsung. Porque já o Note 10 Plus já não tem nem os S20 e provavelmente o Note 20 também não vai ter. O som do S10 Plus é estéreo, tendo uma saída de áudio aqui embaixo e outra aqui em cima da tela. Vocês conseguem ver? Ali, ó. Ali em cima. Bem espremedinho, junto com outros sensores. O S10 Plus, ele tem aquela tecnologia de carregamento sem fio e conta também com NFC e tals. Mas ele também tem o carregamento reverso, que é o Wireless Power Share. Que ficou muito famoso. Que é aquele que você liga. Tá vendo? Se você liga, ele aqui tá com pouca bateria e não vai ligar agora. Você bota assim e bota um outro aparelho para carregar aqui em cima. Então o aparelho que estiver aqui em cima, ele vai carregar se ele tiver também a tecnologia de carregamento reverso. Recentemente, a Apple lançou o iPhone SE. E esse iPhone, ele regula de preço com esse S10 Plus aqui. E pra mim, na minha opinião, eu que gosto de Android, que sou fã do Android. O S10 Plus é uma opção bem melhor que o SE. Por quê? Contando da tela dele, que é a melhor qualidade que tem. Como vocês já conhecem. A tela da Samsung, que são as melhores do mercado. Tem uma tela 2K. E a do S10, do SE2. Ela é uma tela HD, somente HD. Ele tem três câmeras. Cinco câmeras, contando ali na frente. E o SE, ele tem duas câmeras. Uma atrás, eu tô na frente. O SE, ele tem carregamento de 18 watts. Esse aqui tem de 15. Só que, o carregamento de 15 watts, desse aqui é mais lento. Só que o carregador de 15 watts vem na caixa. Se você comprar o SE, e você quiser ele carregar a 18 watts do SE, você vai ter que comprar outro carregador no site da Apple. Porque eles não mandam, eles mandam de 5. E 5 watts hoje em dia não dá. Você não dá pra ficar 3 horas e meia esperando o seu celular carregar. E falar em carregar, a bateria dele de 4.100 dá um coro no SE. O SE, ele tem menos de 3.000. Se eu não me engano, tem até menos de 2.000 mAh. Então, é ruim. Não vai durar o dia todo. Esse aqui dura de boa o dia todo. O SE, você já pode encontrar ele na faixa de 3.000. 3.100 reais. E esse aqui, eu já encontrei agora, um melhor preço, por 3.060 reais. Então, isso aqui, se você vai comprar um celular novo, e você quer um celular ótimo, que valorize o dinheiro que você vai gastar, compra esse aqui. Não vai de SE, se for comprar um dos dois. Então, galera, foi isso. Esse foi o review. Eu ainda vou fazer outros testes com esse celular, como a gravação de vídeo lá fora, o carregamento reverso, eu vou filmar pra vocês. E é isso. Dá o gostei, se inscreve pra ajudar o canal, pra crescer, porque é um canal novo ainda. Então, valeu, galera. Tchau, tchau.